Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Comparação Fênix, siga Fênix, data de fundação, até 15 de outubro de 2015, endereço, Avenida do Pedro II, sem número, bairro, centro, cidade, Nazaré, Bahia, presidente, Tiago de Jesus Pinto, Dirigentes, João Júnior, Tiago Barreto, Alexandre Souza, Roque Lima, Jefferson Rocha, Tauan Alves, Florizaldo Gomes e Leandro Bisco, Dirigentes, João Batista, Mó, Júnior William, coreógrafo, Jefferson Rocha, Baliza, Bianca, Balizador, Matheus Barreto, histórico, Desde o ano de 2015, a corporação Fênix vem fazendo um trabalho sócio-educativo, ensinando a comunidade e fazendo a diferença na cidade de Nazaré Agradecimentos, agradecemos sinceramente a Deus por ter nos dado a força e coragem para continuar nessa jornada Assim como aos nossos alunos e familiares por acreditar que somos capazes A Prefeitura Municipal de Nazaré, Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura e Turismo Assim como toda a população nazarena que tem nos apoiado nessa longa trajetória de desafios e superações Mensagem, Consciência é o que todo ser humano deveria ter de melhor Pois é a partir daí que seu caráter inspirará a formação de outras atitudes Com vocês, para vocês, Peeme e Kiz 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 endoikaze bai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.